Com a devida autorização, convidamos para compor a mesa Sua Excelência, o Sr. Ministro Augusto César Leite de Carvalho, do Tribunal Superior do Trabalho, que atuará como presidente de mesa. E Sua Excelência, o Sr. Cássio Casagrande, procurador do Ministério Público do Trabalho, no Rio de Janeiro. Com a palavra, o presidente de mesa, ministro Augusto César. Bom, senhores, boa tarde a todos. Eu, inicialmente, agradeço a deferência dos organizadores do evento pela oportunidade de estar presidindo uma das mesas desse tão importante congresso. Penso que o tirocínio jurídico, o conhecimento, a bagagem do nosso palestrante de agora é de todos conhecido. O professor Cássio Luiz Casagrande, em seu currículo resumido, tem como qualificação o fato de ser graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba, tem habilitação específica em Direito do Trabalho, mestre em Relações Internacionais pela PUC do Rio de Janeiro, doutor em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, ministro de aulas na graduação e no mestrado, procurador do Ministério Público do Trabalho, no Rio de Janeiro. As suas principais áreas de interesse acadêmico são tradição jurídica, história constitucional do Brasil e dos Estados Unidos, direito constitucional comparado, história e jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos, judicialização na política, história do direito ao trabalho do Brasil e dos Estados Unidos, além de ser colunista do site Jota, na verdade, o professor Cássio Casagrande, os amigos bem o sabem, tem se destacado nessa condição, não apenas de conferencista, já ouvi e não me cansei de ouvi-lo em várias ocasiões, em várias circunstâncias, mas é um arguto pesquisador do direito ao trabalho no Brasil e do direito ao trabalho que se realiza nos Estados Unidos, ele tem a capacidade e a habilidade de desmistificar aquilo que normalmente se concebe a respeito do direito ao trabalho que se pratica em países anglo-saxões, nós estamos habituados à ideia de que o direito constitucional não seria compatível com aquilo que tem se revelado na nossa rotina trabalhista, no civil law, de um direito positivado de fácil compreensão, de fácil conhecimento, de uma menor criatividade do juiz, e, no entanto, a leitura e a oitiva do professor Cássio Casagrande nos traz uma outra perspectiva. Então, sem outras considerações, eu passo a palavra com muito prazer ao professor Cássio Casagrande. Boa tarde a todos. Boa tarde, ministro Augusto César. É uma honra estar aqui no TST. Cumprimento V. Exª e também os demais ministros que estão aqui, especialmente o ministro Vieira de Mello, o ministro Cláudio Brandão. Gostaria também de cumprimentar alguns juízes do Estado onde vivo, do Rio de Janeiro, que encontrei aqui, e o faço na pessoa dos desembargadores Carina Bicalho e Gustavo Alckmin, com quem tive o prazer de jantar ontem. Também pude, ministro, sou paranaense, dá para ver pelo meu sotaque, radicado há muito tempo no Rio, e também tive o prazer de encontrar vários amigos do Paraná, que hoje são magistrados, e gostaria de cumprimentá-los também, especialmente, faço na pessoa da doutora Marlene Teresinha Sugmatos, presidente do TRT. Foi uma satisfação revê-los aqui. Também gostaria aqui de mandar um abraço ao professor Estevam Malê, com quem também tive o privilégio de almoçar, e estará logo a mais abrilhantando esse evento. Eu comecei a pesquisar o direito do trabalho nos Estados Unidos, um pouco antes da reforma trabalhista, quando começou-se a argumentar de que o Brasil talvez devesse seguir o modelo americano. Porque, segundo essa corrente, os Estados Unidos não teriam CLT, os Estados Unidos não teriam justiça do trabalho, e os Estados Unidos teriam poucas ações trabalhistas. E nós sabemos que isso foi uma grande mistificação, uma parte do discurso ideológico com vistas a reduzir os direitos trabalhistas. Eu pediria, por favor, se puder colocar a transparência. Já pode parar? Obrigado. Então, o que eu vou apresentar a vocês aqui hoje é um resultado de uma pesquisa que eu fiz para mostrar que essas três assertivas, elas não são verdadeiras. Então, vamos tentar responder a essas indagações, começando pelas seguintes. Os Estados Unidos têm um código de trabalho, ou algo semelhante à CLT? Os Estados Unidos têm justiça do trabalho? E lá há poucas ações trabalhistas? E, por fim, se der tempo aqui, os Estados Unidos têm Ministério Público do Trabalho, que também é questionado, diz que só existe no Brasil, como disse o meu colega aqui, Rodrigo Carelli, a Jabuticaba. Então, vamos tentar ver como houve uma evolução do direito do trabalho e da jurisdição trabalhista nos Estados Unidos. Bom, a legislação e a jurisdição trabalhista nos Estados Unidos, elas são concorrentes. Ou seja, tanto a União e os Estados podem legislar sobre direito do trabalho. Então, diferentemente do que acontece no Brasil, lá há leis trabalhistas estaduais e leis trabalhistas federais. O que, ministro, veja, já afasta um pouco aquela alegação do custo Brasil, em que as empresas gastam muito com processos trabalhistas e advogados trabalhistas. É bom lembrar que, nos Estados Unidos, empresas de grande porte, como a Walmart, têm que cumprir uma legislação trabalhista federal e 50 legislações trabalhistas estaduais. Tem que ter advogados em todos os estados para conhecer bem a legislação. Então, nós vamos ver que lá a situação também não é muito diferente. Até a década de 30, os Estados Unidos, eles não tinham uma legislação uniforme, uma legislação federal. A federalização da legislação no trabalho, ela aconteceu durante a década de 30. Mas isso não significa que as leis estaduais deixaram de existir. Até a década de 30, só havia leis estaduais, fora uma ou outra lei federal esparsa sobre trabalho e, a partir de então, durante o governo Roosevelt, como todos sabem, foi adotada uma legislação trabalhista. A outra questão, não há realmente justiça do trabalho nos Estados Unidos, porque se trata de um país que segue a tradição da common law. E a common law, em geral, não compartimentaliza a jurisdição como é comum ocorrer nos países de civil law. Nós vimos aqui com o professor Alemão, há pouco, mostrando como lá existe essa divisão, porque faz parte da tradição da civil law dividir de forma mais acentuada a jurisdição. Eu não estou dizendo que nos Estados Unidos não haja órgãos judiciais especializados, assim, mas não com o grau que se costuma ter na civil law. E outro aspecto que é importante lembrar, e que me causou muito espanto quando se dizia que não há processos trabalhistas, é que a Suprema Corte dos Estados Unidos, tão venerada, ela tem jurisdição trabalhista desde o século final do século XIX. E a Suprema Corte dos Estados Unidos, ela foi um ator muito importante na construção do direito do trabalho nos Estados Unidos. E eu vou começar a apresentação lembrando exatamente isso. Vou me permitir aqui fazer uma breve digressão histórica, ministro, para que possamos lembrar quais são as origens do direito do trabalho e da jurisdição trabalhista nos Estados Unidos. E nós vamos ver aqui que já no finalzinho do século XIX, como eu disse, chega o primeiro caso de conflito trabalhista na Suprema Corte dos Estados Unidos. É o caso em Redeps, que vocês veem ali. aquela ilustração é de uma greve que aconteceu na indústria ferroviária nos Estados Unidos. Foi uma greve que parou os Estados Unidos, foi a maior greve que aconteceu nos Estados Unidos, ao final ali dos anos do século XIX e as primeiras décadas do século XX, porque já havia um sindicalismo muito forte dos ferroviários, a União Americana dos Ferroviários, que era liderada por um sindicalista chamado Eugene Debs. E o Eugene Debs, ele conseguiu convencer os empregados de todas as ferrovias, de todos os Estados Unidos, e o país parou. O país parou a tal ponto que houve uma intervenção militar para por fim a greve. E mesmo assim, estava com muita dificuldade de terminar essa greve, a greve dos ferroviários, e o governo entrou, então, pode ver ali que uma das partes do processo é em United States, é o governo dos Estados Unidos, o governo entrou com uma injunction, ou seja, seria uma espécie de interdito proibitório para que o sindicato cessasse a greve. E o Debs não cumpriu a ordem judicial, continuou a greve, motivo pelo qual ele foi processado por contempt of court, que é o processo por desobediência à ordem judicial. E o caso foi parar na Suprema Corte. Então, vejam que, embora a rigor tratasse-se de uma ação criminal, não é? Porque era uma ação por desobediência à ordem judicial, mas o substrato era trabalhista, era um conflito trabalhista. Então, em 1895, a Suprema Corte vai julgar esse caso e vai manter a condenação do Eugene Debs. Ele foi condenado a uma pena de prisão. O Eugene Debs é uma figura extraordinária da história dos Estados Unidos. Ele foi não só um líder sindical, ele foi um líder político também. Ele vai se envolver em um outro processo, 20 anos depois, que também vai passar pela Suprema Corte, por se envolver com o Partido Socialista e fazer propaganda, que era considerada contra o governo dos Estados Unidos. Ele vai ser preso no início da década de 20 e, da prisão, ele vai concorrer à presidência dos Estados Unidos. Vai conseguir 5% dos votos estando presos nos Estados Unidos. Mas isso é uma história que vai acontecer depois. Então, essa aqui é a decisão resumida do caso Debs, que eu já falei. E, logo a seguir, vai começar nos Estados Unidos um período de grande conflito entre as empresas, os empresários, os capitalistas e os trabalhadores e a classe operária. Por que isso vai acontecer? Vejam, a expansão industrial nos Estados Unidos vai se dar depois do fim da Guerra Civil, depois de 1865. todos nós conhecemos os grandes milionários que vão surgir nos Estados Unidos nessa época, o Rockefeller, o Vanderbilt, e que vão, o Carnegie, do aço, e que vão fazer florescer o capitalismo industrial nos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, é claro, vai surgir uma classe operária bem em um período em que os Estados Unidos vão receber uma massa de imigrantes europeus nos últimos 30 anos do século XX, muitos dos quais são oriundos de países como a França, a Alemanha, onde já havia leis trabalhistas. Enquanto que, nos Estados Unidos, ainda não havia praticamente nenhuma legislação trabalhista. O surto de crescimento industrial foi tão repentino, tão extraordinário, que não se preocupou, de início, com leis trabalhistas. E a Revolução Industrial já tinha acontecido há mais tempo, na Europa, já havia leis trabalhistas. Então, esses trabalhadores vão para os Estados Unidos e vão começar a fundar sindicatos. o próprio Eugênio Debs, era filho de franceses, vão começar a criar um debate nacional sobre a necessidade de leis trabalhistas, vejam, leis trabalhistas elementares, como, por exemplo, combatendo o trabalho infantil, como está aí nessa ilustração. E vai sensibilizar muito os legisladores estaduais nos Estados Unidos essa campanha pela adoção de leis trabalhistas. E logo isso vai acontecer. os Estados vão começar a criar leis proibindo o trabalho infantil e leis de salário mínimo. Mas essas leis vão ser combatidas ao argumento do Lecifer, do liberalismo, que estava, então, em voga, muito em voga, no mundo e nos Estados Unidos, dizendo que ele violava a liberdade de contrato prevista na cláusula devido ao processo legal da 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos. e também não vai tardar em chegar na Suprema Corte. O primeiro caso, aliás, essa era, essa era que vai seguir de 1905 até a Roosevelt, vai ser conhecida como a era Lochner. Por que era Lochner? Por que, desculpem aqui, o caso que vai inaugurar esse grande debate sobre legislação trabalhista nos Estados Unidos é o caso da Suprema Corte Lochner versus New York. O Lochner era um padeiro, inclusive, incrível, sobreviveu até hoje uma fotografia da padaria dele e até lá das condições de trabalho, que, como vocês podem imaginar, as condições de trabalho das padarias de Nova York em 1905 eram terríveis. Os trabalhadores trabalhavam jornadas de 15, 16 horas em fornos subterrâneos, como se pode ver nessa imagem, e é interessante também que já havia ali uma relação entre direito de trabalho e direito de consumidor, porque os consumidores de pão começavam a reclamar pelo fato de que os padeiros dormiam sobre sacos de farinha, o que, vamos e venhamos, talvez salgasse o pão não num bom sentido. E havia muita reclamação. O que fez o Estado de Nova York? Ele falou, não, o padeiro não pode dormir nesse porão. O padeiro, ele pode trabalhar no máximo 10 horas por dia. Então, veja que a lei ainda nem estava em questão às 8 horas. A lei veio e fixou a jornada dos padeiros em Nova York em 10 horas. Mas, o que aconteceu? A empresa, a padaria do Lochner, alegou a mesma coisa. A liberdade de contrato, essa lei está violando a autonomia da vontade, como se diz no direito civil, e o padeiro quer trabalhar 12, 14 horas, o patrão quer contratar, por que impedir? E, de fato, lamentavelmente, uma das decisões, essa é uma das decisões mais conhecidas da história da Suprema Corte, mas também uma das decisões mais criticadas, porque ela vai retardar o progresso do direito do trabalho nos Estados Unidos. E a Suprema Corte, como está aí, estabeleceu que era inconstitucional limitar, veja uma questão trabalhista típica já na Suprema Corte, era inconstitucional. Essa era Lochner vai se caracterizar por duas coisas, os juízes eram extremamente conservadores, no sentido do conservadorismo econômico, e eles eram ativistas, ou seja, frequentemente declaravam leis sociais inconstitucionais. Então, vamos lembrar que nem todo ativismo judicial é progressista, é favorável aos direitos sociais, e é a lição que nós tiramos da era Lochner. Então, claramente, nesse período vai haver um retrocesso, porque, embora os legislativos estivessem promovendo a legislação social, a Suprema Corte estava indo no sentido contrário, no sentido de dizer que isso violava a cláusula da liberdade de contrato. E vários casos emblemáticos vão acontecer, além do caso Lochner, afetando também, vejam, o direito de organização sindical e de negociação coletiva. em 1908, no célebre caso Adair versus United States, a Suprema Corte julgou a constitucionalidade de uma lei estadual que proibia os chamados contratos Yellow Dogs, o contrato do cachorro amarelo. O que era isso? Era aquela cláusula que vinha no contrato de trabalho na qual o trabalhador se obrigava a não se filiar a um sindicato enquanto estivesse trabalhando. ou seja, era uma cláusula anti-sindical. E isso foi levado também à Suprema Corte e a Suprema Corte entendeu que a lei era inconstitucional, que a lei que proibia o Yellow Dog era inconstitucional. A seguir, o caso Lowy versus Loller, o caso do chapeleiro. O Lowy tinha uma indústria de chapéus e imagino que essa indústria era bem próspera, porque no início do século todo mundo usava chapéu. E o sindicato fez uma greve muito interessante, adotou com estratégia o boicote, pedindo para que as pessoas não comprassem o chapéu daquele fabricante, inclusive solidarizando-se com outros sindicatos para que os próprios trabalhadores não comprassem o chapéu da indústria. E esse boicote foi considerado também inconstitucional pela Suprema Corte por supostamente inibir a liberdade de comércio, a cláusula de comércio da Constituição dos Estados Unidos. Então, vocês podem ver que havia um ativismo judicial muito grande, mas sempre em desfavor da legislação social. E aqui vou chamar atenção para um outro aspecto também muito importante, que era a questão do trabalho infantil nos Estados Unidos. Hoje a gente vê os Estados Unidos como um país tão próspero e tão bem materialmente, embora, claro, haja muita desigualdade social, mas devemos nos lembrar que, aí, por volta da década de 10, 20, havia uma quantidade enorme de exploração de trabalho de crianças e adolescentes. Essas duas fotos que eu trouxe aqui, elas foram feitas por um fotógrafo chamado Lewis Hine, que é um dos maiores fotógrafos da história dos Estados Unidos do século XX. ele, percebendo essa realidade do trabalho infantil, ele fazia visitas às indústrias para documentar isso, só que ele fazia de uma forma um pouco clandestina, porque, quando as fotos começaram a aparecer nos jornais, eles proibiram Lewis Hine de visitar as fábricas. Então, ele ia lá dizendo que ia vender enciclopédia, que estava fazendo uma pesquisa, e, quando dava um tempo, ele tirava essas fotos. Então, podemos ver essa foto dessa menina que trabalha na indústria têxtil, trabalhava na indústria têxtil. Eu não sei se é possível ver mas os dedos dela estão todos machucados de mexer com o fio. Aqui é outra imagem. Vejam que são meninas de oito, nove anos, descalças, trabalhando de forma realmente bastante deplorável na indústria nascente lá dos Estados Unidos. E o Congresso dos Estados Unidos fez uma lei, vejam que interessante, proibindo o trabalho infantil e proibindo o comércio de artigos feitos pelo trabalho infantil. Hoje, nós discutimos muito a questão das cadeias de produção, da responsabilidade social da empresa e o legislador americano já tinha previsto isso lá no início da década de 10, proibindo o comércio de artigos de trabalho infantil. Porém, como vocês já devem imaginar, no caso Hammer vs. Dagenhart, a Suprema Corte disse que a lei do trabalho infantil era inconstitucional. salário mínimo também começou-se a fazer nos Estados Unidos leis do salário mínimo e, no mesmo sentido, também a Suprema Corte, no caso Adkins vs. Children's Hospital, um hospital infantil, declarou que determinada lei do Distrito de Washington, Washington, D.C., era inconstitucional, porque estabelecer salário mínimo afetava também a liberdade de contrato. Então, vejam que foi uma jurisprudência bastante regressiva em termos de progresso do direito social. O legislador estava querendo fazer avançar o direito do trabalho, mas encontrou uma barreira nessa corte conservadora e ativista, aqui um resumo de tudo o que aconteceu na era Lochner. No entanto, vai acontecer uma grande virada nos Estados Unidos, uma virada política em razão do acontecimento da quebra da Bolsa de Nova Iorque em 1929 e a Grande Depressão. Esse vai ser um momento de virada na história dos direitos sociais nos Estados Unidos, porque a situação da classe trabalhadora que já era ruim vai piorar muito. No início da depressão, de cada quatro trabalhadores americanos, um estava desempregado, ou seja, um índice de praticamente 25% de desemprego. Salários rebaixados, aviltados, condições péssimas de trabalho, porque toda a legislação trabalhista estava derrubada, e esse período vai ser, então, aquele do New Deal, da política mais intervencionista do Franklin de Lano Roosevelt, e é esse momento que vai acontecer a federalização da legislação do trabalho. Eu queria chamar a atenção de vocês para essa fotografia. Todo mundo conhece essa fotografia, já viu em algum lugar. Quem já teve a oportunidade de ir a Nova Iorque se entra naquelas lojas de souvenir, sempre tem essa foto em camiseta, uma foto bem emblemática desse período da história dos Estados Unidos. E eu sempre fui muito intrigado com essa foto, eu gosto de estudar fotografia também, ministro, e eu achava que era fake, que eles tinham colocado um fundo, ou que havia alguma trucagem, porque não é possível que as pessoas vão almoçar e ler jornal penduradas ali naquele vergalhão, e eu descobri que existe um documentário, até recomendo a vocês, está disponível no YouTube, chama Man at Lunch. Ele conta a história da foto, inclusive, porque eles conseguiram identificar alguns trabalhadores desses que, vejam, eram imigrantes irlandeses, eram imigrantes de uma cidadezinha da Irlanda, que eles tinham ido para trabalhar lá, e estavam trabalhando. Esse é o edifício Rockefeller Center, em Nova Iorque, e é o último andar do Rockefeller Center. Inclusive, se vocês forem lá, que é um prédio que podem visitar, se vocês forem no último andar, vocês vão ter essa vista, que eles tinham ali, mas com mais segurança, eu imagino. Então, de fato, conta esse documentário que eles estavam ali mesmo, eles estavam pendurados e não tinha nada embaixo, tinha outro vergalhão. Mas eles não faziam isso todo dia. Foi uma foto promocional do edifício Rockefeller, que estava prestes a ser inaugurado, e o que mais chama a atenção nesse documentário é a fotos dos fotógrafos, porque, como era uma campanha publicitária, eles chamaram vários fotógrafos, e aparecem fotos dos fotógrafos fazendo as fotos. Mas, na época, a máquina fotográfica não era assim. Era um caixote enorme com tripé, e os fotógrafos se equilibrando ali. Eu, que tenho vertigem de altura, só de ver, já fico me sentindo mal. Mas o detalhe interessante também dessa foto, e que está mostrado nesse documentário, é que essa foi a grande era dos arranha-céus, em que a cidade de Nova York se verticalizou, um processo que começou um pouquinho antes da quebra da bolsa. diz no documentário que, a cada andar construído em Nova York, havia uma vítima fatal ou permanentemente inválida. Então, vocês imaginem, cada andar construído, um trabalhador morria ou ficava inválido permanentemente. E não tinha lei social alguma. Então, somou-se tudo isso, e, evidentemente, o ambiente político mudou, da depressão. E, resumidamente aqui, o presidente Hoover, que era mais liberal, mais conservador, havia sido eleito em 1928. Ele não quis fazer intervenções para resolver o problema da bolsa, porque ele dizia que o mercado livre é assim mesmo, as pessoas vão quebrar, mas depois os fortes sobreviverão. E isso não agradou muito o eleitorado, que não o reelegeu para essa resposta liberal. E, como todos sabem da história, Franklin Roosevelt é eleito em 1933. Inclusive com a bandeira de fazer uma legislação trabalhista nos Estados Unidos. E aí ele vai fazer o chamado New Deal, como ficou conhecido a sua agenda econômica keynesiana, com o fortalecimento do Estado regulador, maior intervenção do Estado na economia. E, importante, o pilar da política social dele era o fortalecimento da ordem sindical. Ou seja, precisamos organizar os sindicatos, precisamos organizar a negociação coletiva nos Estados Unidos, que, em razão das decisões da Suprema Corte, estava totalmente desestruturada. E aí vai surgir, então, essa federalização da legislação do trabalho. Aqui eu também trouxe uma foto, que é muito conhecida, que é do Vargas com o Roosevelt. O Roosevelt teve aqui no Brasil, mas, atenção, eu não estou aqui fazendo nenhuma comparação, em termos políticos, sabemos que o Roosevelt foi eleito para quatro mandatos, foi o único presidente dos Estados Unidos, se elegeu democraticamente para quatro mandatos, acabou falecendo durante o último, e até em razão dessas eleições sucessivas, houve uma emenda à Constituição dos Estados Unidos para proibir mais do que uma reeleição. Mas é interessante observar aqui, nesse período, que, já no primeiro mandato do Roosevelt, ele vai propor, não é, algumas alterações na legislação do trabalho, especialmente a norma que ficou conhecida como Norris Laguardia Act, ou Anti-Injunction Bill, que era uma medida, vejam que interessante, para não permitir o judiciário de intervir em conflitos coletivos. Por isso que, até hoje, os Estados Unidos não têm nada parecido com o dissídio coletivo, porque eles vinham daquela experiência da Suprema Corte, que estava inviabilizando a negociação coletiva, e entendiam que negociação coletiva não é matéria judicializável. Então, a ideia era retirar os conflitos coletivos do judiciário, e resolver isso através de uma agência governamental, que vai ser a National Labor Relations Board, que, aliás, vejam, inspirou a própria legislação trabalhista, vou comentar mais adiante, de modo a que houvesse essa agência do governo americano para organizar as eleições sindicais, para estabelecer quem era o sindicato representativo da categoria, e por isso que os Estados Unidos, até hoje, tem um sistema que é de unicidade sindical, mas não é de unicidade sindical definida na lei, e sim definida pelos próprios trabalhadores, o Estado atua apenas como um árbitro para dizer, olha, quem ganhou a eleição, quem vai representar o sindicato aqui, nessa empresa, é o sindicato X ou Y, porque os trabalhadores assim decidiram. Ou então, até em certas situações, os trabalhadores têm a liberdade até de decidir que eles não querem o sindicato na empresa, que querem negociar, cada um individualmente, a própria National Labor Relations Board pode fazer esse procedimento. Mas, enfim, só que essa caminhada do Roosevelt para afirmar os direitos sociais não foi tão tranquila como possa parecer. Ele começou a fazer essas primeiras leis, inclusive inserindo dispositivos trabalhistas na famosa National Recovery Act, que é a Lei Nacional da Recuperação Econômica, algo assim, e já dizendo ali o direito de sindicalização, de ser representados, mas, vejam só, a Suprema Corte que estava quando Roosevelt foi eleito, era aquela Suprema Corte. E eles, inclusive, já estavam bem idosos e eram conhecidos como os nove velhos, pela imprensa que criticava a sua atuação. E a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade de vários dispositivos do National Recovery Act, e isso deixou o Roosevelt furioso. Mas ele não desistiu. Ele falou, não, eu vou continuar apoiando uma legislação trabalhista específica, não apenas na National Recovery Act, vou criar uma outra legislação. E foi aí, então, que vai surgir os principais elementos do direito do trabalho nos Estados Unidos, aqueles elementos que estão em vigor até hoje. Ele vai criar a Fair Labor Standards Act, que seria a equivalente à CLT, no sentido do contrato individual do trabalho. É a lei que vai estabelecer os padrões mínimos do contrato individual, como limites à jornada, salário mínimo e proibição do trabalho infantil. Depois, vai criar, como eu disse, a National Labor Relations Board, que é um órgão do Estado, um órgão do Executivo, com independência, para organizar o mundo sindical, para organizar eleições, estabelecer a unidade sindical. E, evidentemente, esse modelo vai propiciar, de fato, o que aqui nós chamamos do negociado sobre o legislado. Porque a legislação, ela é minimalista, no sentido de estabelecer padrões mínimos e deixar que os sindicatos estabeleçam as outras condições de trabalho. Isso vem também da era Roosevelt. Bom, só que Roosevelt sabia que as coisas não estavam garantidas, porque ele temia, com fundada razão, de que a Suprema Corte iria declarar a inconstitucionalidade de toda essa legislação trabalhista que estava sendo criada. E ele criou, então, o famoso Court Packing Plan, o Plano de Empacotamento da Corte, que, do ponto de vista institucional, gerou uma crise entre os poderes dos Estados Unidos, a Suprema Corte, como vocês sabem, ela tem nove membros, mas há um detalhe que diferencia do nosso direito constitucional, porque o número de membros da Suprema Corte não está previsto na Constituição, e sim na lei ordinária. A Constituição só estabelece a Suprema Corte e diz a lei regulará os integrantes, o modo de funcionamento. Mas a Suprema Corte, no século XIX, teve vários números, cinco, oito, onze. Desde ali, a época da Guerra Civil, ela se estabilizou em nove. Mexer na composição da Suprema Corte é sempre um vespeiro. Então, o Roosevelt fez esse plano, ele queria aumentar até 15 membros, de nove para 15, e, evidentemente, que ele teria ali a possibilidade de preencher e indicar esses membros. Isso pegou muito mal no Congresso, foi muito criticado ainda que ele tivesse maioria, tanto na Câmara como no Senado. O processo começou a tramitar, mas houve um julgamento enquanto isso estava acontecendo. Aliás, é só bom lembrar um detalhe histórico aqui que é importante. O Roosevelt foi reeleito em 1936. Então, ele foi reeleito e foi reeleito com uma votação avassaladora. Ele estava muito forte politicamente e até por esse fato que ele se sentiu em condições de apresentar o plano de empacotamento da Corte. E já os juízes, muito criticados pela imprensa, já bastante idosos, alguns deles, ficaram talvez um pouco temerários desse plano de empacotamento da Corte, até que surgiu um julgamento que seja talvez o julgamento mais importante de direito do trabalho na Suprema Corte dos Estados Unidos, que foi o caso West Coast Hotel versus Parish, de 1937. O Roosevelt foi eleito em fins novembro de 1936 e esse caso chegou à Suprema Corte em dezembro e foi julgado em janeiro. Ou fevereiro de 1937. Aí tem uma foto da Elsie Parish, que era uma camareira de hotel, ela trabalhava num hotel, Hotel Cascadian, que era de propriedade da West Coast, no estado de Washington, não a capital, o estado de Washington que fica lá no Pacífico. E tinha uma lei estadual de salário mínimo para mulheres. Entendia-se que, como a mulher, às vezes, por exemplo, não tinha marido, mulher separada ou viúva, não tinha, dentro, claro, de uma concepção machista de sociedade, evidentemente, entendia-se que a mulher não tinha condições de negociar com o empregador um salário justo, por isso se estabeleceu, isso foi muito comum, inclusive na Europa, o estabelecimento de salário mínimo para mulheres, antes de um salário mínimo geral. E havia lá, no estado de Washington, esse salário mínimo. O West Coast ignorava, não pagava o salário mínimo, porque a própria Suprema Corte já disse que o salário mínimo é inconstitucional, entendemos que a lei é ineficaz. Mas, ela encontrou lá um advogado que resolveu ajuizar uma ação trabalhista, eu sempre falo da importância dos advogados trabalhistas, porque, muitas vezes, diz, olha, a jurisprudência foi alterada por essa grande decisão. Mas não haveria grande decisão se alguém não tivesse tido a ideia de ajuizar uma ação com uma tese inovadora e, contra todas as expectativas, defender essa tese jurídica. Então, é bom lembrar disso também, da importância do trabalho dos advogados aqui para a mudança de jurisprudência. E o caso acabou chegando à Suprema Corte. Para surpresa de muitos, o que aconteceu foi que o caso foi decidido favoravelmente à senhora Elsie Parrish. Considerou-se constitucional a lei do estado de Washington. E, curiosamente, uma lei similar do estado de Nova York, mas que estabelecia um salário mínimo geral, tinha sido julgada meses antes. E a Suprema Corte tinha dito também que a lei era inconstitucional. E esse juiz que está aqui, que é o juiz Owen Roberts, ele mudou. Ele mudou e foi o voto dele que fez a diferença. e ficou até em tão jocoso na imprensa a forma como essa decisão foi retratada. Dizia-se que foi the switch in time that saved nine, ou seja, a mudança oportuna que salvou os nove, salvou a pele dos nove porque foi um recuo da Suprema Corte. A Suprema Corte, temendo essa intervenção do Roosevelt na sua composição, mudou. e daí para adiante o que nós vamos ver é que toda a legislação do New Deal, toda a legislação trabalhista do New Deal vai ser afirmada pela Suprema Corte. É claro, os juízes também já estavam velhos, alguns viram que já tinha passado o seu tempo, o problema da Grande Depressão, o Roosevelt com grande popularidade, alguns pediram aposentadoria, outros acabaram falecendo no exercício do cargo, e o Roosevelt naturalmente ficou quatro mandatos, embora não tenha completado o último, ele acabou também evidentemente indicando membros da Suprema Corte que eram mais afinados com o seu pensamento político e jurídico, e a partir daí nós vamos ver então uma série de decisões da Suprema Corte que vejam, ajudam a construir o direito do trabalho nos Estados Unidos, portanto, exercício da jurisdição trabalhista, disse que não há justiça do trabalho, mas há jurisdição trabalhista sim, essa jurisdição trabalhista foi fundamental para a consolidação da legislação feita no New Deal. Então, esses casos aqui, o primeiro deles, em que se considera a legislação trabalhista constitucional, outro importantíssimo caso, que é o do Mackay Radio, os trabalhadores em greve continuam com vínculo de emprego, ou seja, asseguram o direito de greve, porque até então se entendia que o trabalhador em greve deixava de manter uma relação jurídica com a parte contrária. o caso Hearst Publications, importante também porque reconhece o papel da National Labor Relations Board como agência administrativa de fiscalização e de enforcement da legislação trabalhista, ou seja, a própria agência pode definir quem é ou não empregado, esse caso era o caso dos meninos que vendiam jornal na rua e discutiu se tinha ou não vínculo de emprego e a agência administrativa reconheceu o vínculo e isso foi levado ao judiciário e o judiciário manteve a decisão. Aliás, é bom lembrar o seguinte, diferentemente do que acontece na França e na Alemanha, como nós vimos, nos Estados Unidos não há, propriamente, tribunais administrativos, ou seja, eles têm agências administrativas, mas como acontece aqui, aliás, nós bebemos nessa fonte, a revisão judicial dos atos administrativos e todas as decisões das agências que fiscalizam a legislação trabalhista podem ser levadas ao poder judiciário. Aliás, grande parte da jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos é toda construída sobre decisões das agências administrativas. Por isso que vocês veem repetidos ali a National Labor Relations Board como parte do processo, porque essas decisões são frequentemente judicializadas. Então, é importante lembrar isso. A jurisdição trabalhista nos Estados Unidos, judicião importante, ela se dá a partir do trabalho também e com muita ênfase das agências de law enforcement. Aqui, queria chamar a atenção desse caso, que nem estava no meu script original, quando planejei essa palestra, mas, desde 1963, há uma decisão da Suprema Corte que considera constitucionalidade da taxa assistencial, a chamada agency fee. Então, nós estamos, me parece, regredindo muito aqui no Brasil nesse aspecto, seja pela lei e pela interpretação que os tribunais estão dando com o fim do imposto sindical, nos Estados Unidos, os trabalhadores da iniciativa privada podem, mediante a Assembleia, instituir taxa assistencial para o sindicato e a Suprema Corte considera isso constitucional. Não há necessidade de autorização individual. Certo? O que aconteceu, até foi um equívoco do Supremo, porque o Supremo citou uma decisão da Suprema Corte, mas de forma errada, é o caso Janus, de dois anos atrás, em que a Suprema Corte entendeu que não é possível esse desconto para os servidores públicos, somente. E o Supremo, lamentavelmente, usou esse precedente do caso Janus, dizendo que até a Suprema Corte dos Estados Unidos considerou inconstitucional, mas está errado. Esse julgamento aconteceu porque se entendeu que, no caso dos servidores públicos, quando vai se discutir aumento de salário, está se discutindo da questão orçamentária, o que já entra no campo do discurso político. Então, a Suprema Corte diz, olha, nós não podemos obrigar um servidor a apoiar questões orçamentárias da Prefeitura, por exemplo, se ele é servidor municipal. Então, nesse caso, e vejam, ainda assim, a decisão foi 5 a 4, foi extremamente dividido lá na Suprema Corte no caso dos servidores. Mas, nos Estados Unidos, isso vigor até hoje, repito, pode haver uma Assembleia fixar uma contribuição para o sindicato e é descontado do salário no contra-cheque. eles chamam esse sistema um sistema para evitar o que lá é chamado o free rider. Ou seja, aquele trabalhador que não vai à Assembleia, não participa da vida sindical e tem os benefícios da negociação coletiva. Então, é perfeitamente cabível isso e, repito, já decidido no direito americano. Bom, além dessa legislação da era Roosevelt, o direito do trabalho, vocês me desculpem aqui, eu não sei se é possível ler de longe, eu não imaginava que o auditório era tão grande ministro aqui que nós iríamos falar, então, está prejudicando um pouco, mas eu vou tentar ler aqui para facilitar. Então, a partir dos anos 60 e até recentemente, várias leis trabalhistas isoladas, também leis esparsas, como nós temos aqui, elas complementam lá a Fair Labor Standards Act. Então, nós temos, por exemplo, uma lei do Equal Pay Act e Civil Rights Act, que é, basicamente, a legislação que assegura equiparação salarial nos Estados Unidos e é também uma lei anti-discriminação. Tem uma lei do trabalhador rural, que é de 1983, a legislação do Roosevelt era para os trabalhadores urbanos. Também há uma legislação de segurança e saúde do trabalho, muito importante, que é o Occupational Safety and Health Act, de 1970, outra lei sobre segurança do trabalho nas minas, a Family Medical Leave Act, licença por motivos médicos, tem uma lei sobre planos de aposentadoria das empresas, que é a Employment Retirement Income Security Act, a ERIZA, uma lei sobre não discriminação de mulheres grávidas, de 1978, outra para pessoas, trabalhadores com deficiência, de 1990. Há, recentemente, uma lei muito interessante, que é sobre uso de informação genética pelo empregador, não é uma coisa que preocupa muito os americanos. E, enfim, há uma legislação trabalhista, embora não haja propriamente um código no sentido dos codes civils, da era napoleônica que nós adotamos aqui, mas há, sim, uma legislação codificada, mínima, porque vigora, como eu disse, o negociado sobre o legislado, mas há também, não custa lembrar, códigos de trabalho em cada um dos 50 estados, alguns mais ou menos favoráveis. Lá tem aqueles estados que eles chamam pro-labor, que são estados, em geral, governados pelos democratas, como a Califórnia, Massachusetts, onde a legislação, inclusive, é muito mais rígida, é muito mais protetiva do que a legislação federal e do que a média das legislações estaduais. Então, vamos falar um pouquinho aqui, já visto essa pequena apresentação sobre a história do direito de trabalho e os elementos fundamentais do direito de trabalho, eu queria falar agora, nesse segundo momento, sobre características da jurisdição trabalhista nos Estados Unidos. E, comentava aqui com o professor Malet, a principal característica lá é a da coletivização do processo. Raramente há ações individuais nas cortes americanas. em geral, se usa a Federal Rule 23, a regra 23 do diploma, semelhante ao nosso Código de Processo Civil, que é aquele que estabelece que um litigante pode representar todos os outros litigantes que se encontrem nas mesmas situações ou na mesma situação de fato e de direito. Nós também temos um sistema coletivo aqui, que não é tão, digamos assim, usado como poderia e como deveria ser, mas nós não temos essa possibilidade de que um trabalhador represente os demais. Aqui há necessidade do sindicato ou das associações civis ou do Ministério Público, em ações civis públicas, sistema que vocês conhecem. Então, essa característica. As ações trabalhistas, em geral, têm caráter coletivo. E isso se deve a três aspectos. A competência de órgãos administrativos para litigar e estabelecer estándares judiciais. Então, por exemplo, a National Labor Relations Board diz, olha, é um caso que aconteceu recentemente. Os trabalhadores do home care, que ele é enfermeiro, que vai em casa, os trabalhadores do home care, eles não são autônomos, eles são empregados. Então, há essa classificação administrativa e depois vai se discutir judicialmente se essa classificação administrativa está correta ou não. E a Suprema Corte até, ou ela chegou em um recurso dessa decisão, mas ela não admitiu o caso, consequentemente, valeu a decisão administrativa. E isso, vejam, tem uma lógica, porque o nosso sistema, é um ponto fraco do nosso sistema aqui, dá muita insegurança jurídica. Há decisões que reconhecem o vínculo de emprego do trabalhador do home care, outras entendem que não, ou do caso do Uber, alguns juízes reconhecem, o tribunal reconhece, até que a questão chegue ao TST e ao TST, finalmente, ou não, resolva a divergência jurisprudencial, porque com a reforma trabalhista agora proibiram editar súmula na prática. Então, quer dizer, chega a ser um fator aleatório, você tem que ter sorte para a ação ter caído na turma A ou B e obter o resultado que você pretende. Então, esse sistema americano de ações coletivas, ele foi concebido, dentre outras coisas, para dar uma uniformidade rapidamente para a jurisprudência. Também, é bom lembrar que ela é bastante natural, até, em um sistema de comoló, porque é um sistema de precedentes vinculantes. Então, a ideia é de que uma decisão vai vincular e vai pacificar. A questão, ela se adequa perfeitamente na concepção da classe ética. Bom, quanto à regra A23, eu já mencionei, aqui tem ela aqui, mas eu já resumi. Vamos ver aqui quais são as principais questões trabalhistas. Me perdoem de novo, está muito pequeno, eu vou tentar ver, mas nós vamos ver, buscando essas ações coletivas nos Estados Unidos, que não é nada muito diferente do que acontece aqui. Aliás, eu sempre digo, para quem quer dizer que esses conflitos trabalhistas só acontecem no Brasil, o capitalismo é o mesmo em todo o mundo. A forma de exploração do trabalho, ela é igual em todo o mundo. Alguém que trabalha na construção civil no Brasil, nos Estados Unidos, na França, no Chile, trabalha praticamente sob as mesmas condições. Ou agora, quem trabalha com o Uber, independentemente de se considerar haver ou não um vínculo, o sistema de trabalho é exatamente o mesmo. Então, eu dizia, professor Malet, o direito de trabalho sempre teve uma natureza internacional, desde a sua origem, porque os países precisam estabelecer padrões mínimos de trabalho para evitar que haja uma competição desigual. Então, é uma higienuidade muito grande que alguns memes durante a reforma trabalhista reproduziram, a ideia de que não há conflitos trabalhistas nos Estados Unidos, de que não há litígio trabalhista. É claro que há. E uma olhada nas ações que estão nos tribunais, claro que cada país tem sua peculiaridade, vai ter casos mais de discriminação ou de não pagamento de verbas decisórias, como acontece aqui, mas o conflito em si é o mesmo. São disputas sobre jornada, sobre tratamento igual na empresa, sobre condições adequadas de ambiente de trabalho, e lá nos Estados Unidos não é diferente, inclusive para definição se o trabalhador é subordinado ou não. Então, nós temos lá ações de reconhecimento de vínculo de emprego, a própria, foi mencionado muito aqui pelo meu colega Rodrigo Carelli, a questão do Uber, tem uma discussão enorme na Califórnia atualmente, a partir de uma class action, para determinar se os motoristas do Uber são ou não empregados. Então, as ações que eles chamam lá de Independent Contractor Misclassification, ou seja, uma classificação errada sobre trabalho autônomo. Pagamento de horas ostras, não reconhecidas, discussão se o empregado está ou não sujeito a controle de horário, são chamadas de Overpay Exemption Clause, a cláusula da exceção. Falta de registro de jornada de trabalho, Work of the Clock, supressão de intervalos, Missed, Rest, Break Meals, Horas em Itineri, Transportation, To and From Work Sites, são todas as ações que são classificadas pelos tribunais. Divergências quanto à terminação do contrato, que eles denominam de Wrongful Termination, danos morais decorrentes de ações discriminatórias e de abuso do poder, assédio moral e sexual, as ações de harassment, que são muito frequentes e comuns nos Estados Unidos, em razão da questão sensível lá que a discriminação provoca. E até, vejam, questões de terceirização são discutidas nos Estados Unidos, a famosa Joint Employer, que está sendo alvo de grande debate agora no governo Trump, porque havia algumas regras sobre responsabilidade do co-contratante, estabelecidas pela National Labor Board Relations, que o Trump quer mudar para torná-las mais favoráveis aos patrões, como vocês podem imaginar. Eu vou dar alguns exemplos aqui de ações que foram objeto recente nos Estados Unidos, ou relativamente recente, e que são matéria de debate no nosso TST, ministro. A súmula 6, item 4, estabelece aqui no Brasil, súmula do TST, critério para fixação do marco prescricional em pedidos de equiparação salarial. Idêntica à questão, foi levada em 2007 à Suprema Corte, que fixou o precedente no caso Ledbetter versus Goodyear Tire & Company. Então, exatamente a mesma discussão jurídica daqui foi discutida na Suprema Corte dos Estados Unidos. As súmulas 366 e 449 do TST, que tratam da controversa questão sobre a exigibilidade de pagamento dos minutos que antecedem e sucedem à jornada de trabalho. A Suprema Corte americana já se manifestou sobre essa questão em duas ocasiões, em 1946, no caso Anderson versus Mount Clemens, e também, mais recentemente, no caso Sandifer versus United States Steel Corporation. Então, o mesmo tema de debate do TST estava lá na Suprema Corte, para ver que as coisas não são assim tão diferentes. Bom, o outro mito que se estabeleceu sobre a justiça do trabalho, ou sobre a jurisdição trabalhista, melhor dizendo, nos Estados Unidos, é a de que os Estados Unidos têm poucas ações trabalhistas. Inclusive, surgiram alguns números que ninguém sabia bem de onde saíram. Só tem 200 mil ações trabalhistas nos Estados Unidos. Eu fui pesquisar qual era a fonte disso, de um pesquisador aí famoso, e ele estava pegando ações julgadas por uma agência administrativa que nem era poder judiciário. Então, muitas informações erradas foram transmitidas, especialmente durante a reforma trabalhista, e nós vamos ver que não é bem assim. A primeira observação que eu gostaria de fazer é que sequer há, nos Estados Unidos, uma estatística oficial sobre o número de ações trabalhistas. Isso é muito fácil de entender por quê. Porque ações trabalhistas podem ser ajuizadas em qualquer justiça estadual e na justiça federal. Ocorre que não existe, justamente em face da autonomia federativa que os Estados Unidos têm, não existe um órgão estatístico que uniformize os números de cada um dos tribunais, dos 50 tribunais americanos, tribunais estaduais. Então, não há sequer estatística judicial. Há até um professor famoso da Califórnia, que estuda o sistema judicial americano e que diz, olha, a estatística judicial nos Estados Unidos é um verdadeiro caos em face da organização federativa. Mas, enfim, nós podemos encontrar aqui alguns passos. A Justiça Federal, a Justiça Federal dos Estados Unidos, ela, de fato, tem estatísticas, ela é muito organizada e, na Justiça Federal, nós encontramos cerca de 11% de ações que são de matéria trabalhista, que é um número bastante considerável. Segundo dados do site law.com, somente a Justiça Federal dos Estados Unidos recebe, por ano, cerca de 10 mil class actions relativas a horas extras. Pode parecer só 10 mil ações, só que pode haver uma ação com 100 mil trabalhadores. Então, você pega a estatística, olha aqui, os Estados Unidos só tem 10 mil, mas o importante não é o número de ações, o importante é o número de litigantes. Para vocês terem uma ideia, ano passado houve um acordo judicial, mas foi ajuizado uma ação pelos empregados da Boeing com relação a um plano de aposentadoria da própria empresa. Esses semelhantes que tem a Petrobras, o Banco do Brasil, plano de complementação de aposentadoria. E essa única ação civil pública, ação civil coletiva, class action, estavam representados os 200 mil trabalhadores da Boeing. Então, você pega estatisticamente, bom, é uma ação, mas são 200 mil litigantes que estão sendo representados. Talvez no Brasil, ministro Vieira de Mello, as ações são muito repetitivas, essas ações do Banco do Brasil, da Petrobras, discutem-se sempre a mesma coisa, só que, infelizmente, o nosso sistema tem incentivos, embora nós tenhamos ações coletivas, há um incentivo para a litigância individual. Então, o TST fica julgando, reiteradamente, aquelas matérias que são repetidas e que poderiam, vejam, ser resolvidas em uma única ação, que é o sistema adotado nos Estados Unidos. Mas, não vamos nos deixar enganar por essa estatística de que é uma ação. Eu esqueci de passar aqui a transparência. Aqui está o dado. Outra coisa. Muito se disse aqui no Brasil que a Justiça do Trabalho só julga em favor do empregado. Nos Estados Unidos isso não acontece. Bom, primeiro que vários dados estatísticos que foram levantados por pesquisas com base no CNJ mostraram que isso não é verdade, que há muitas ações no Brasil, trabalhistas, que são julgadas em procedente, em número considerável. Mas, nos Estados Unidos, de acordo com uma consultoria especializada em relações de trabalho, 67% das ações trabalhistas são julgadas favoravelmente ao empregado nos Estados Unidos. É um número bastante alto. Outros dados. Essa mesma consultoria. Esse dado pode ser encontrado na internet, essa fonte. Seis de cada empregador sofreram uma ação trabalhista nos últimos cinco anos nos Estados Unidos. O custo médio, apenas com despesas judiciais em uma ação trabalhista, é de 45 mil dólares. Custo para o empregador. Então, cada empregador gasta, em média, com uma ação trabalhista, 45 mil dólares, especialmente, todos sabem, o custo de honorários é extremamente alto nos Estados Unidos. E é alto porque, para fazer faculdade nos Estados Unidos, as pessoas investem muito dinheiro. E precisam, depois, comprar caro para recompor esse investimento. Uma outra pesquisa com empresas de até 500 empregados revelou que, um quinto dos processos trabalhistas nos Estados Unidos, o custo médio para o empregador, incluindo a indenização à parte autora e despesas judiciais, foi de 125 mil dólares. A duração média dos processos foi de 275 dias. Ou seja, o empregador americano não consegue postergar o pagamento do seu passivo trabalhista por quatro ou cinco anos, como ocorre aqui. Então, na média, as condenações são bem mais altas, na média, e o processo é mais célebre. Quando não há acordo, que é muito comum acontecer nos Estados Unidos justamente porque o réu, o empregador, sabe que as condenações são altas e, em geral, os processos terminam no cerumen, que é o acordo, quando não há acordo, a média das condenações ficou em 200 mil dólares, sem contar as despesas judiciais. em um quarto das condenações, o valor foi de 500 mil dólares ou mais. Eu fico me perguntando o que pensam aquelas pessoas que falam no custo Brasil, a justiça do trabalho no custo Brasil, porque há muita condenação, mas existe um custo nos Estados Unidos também, lá também há condenações trabalhistas, evidentemente, em uma sociedade que é altamente litigiosa. todos nós vemos no cinema americano aqui, nos Estados Unidos, se você se barrar em alguém aqui, a pessoa já pensa em processar você. E lá também é assim, nas relações de trabalho não é diferente, há muita litigiosidade e essa litigiosidade é cara, tem um custo para os americanos, para os empresários. Mas apenas a termos de comparação, no Brasil, de acordo com dados oficiais do TST, o valor médio das ações na justiça do trabalho, considerando o período de 2010 e 2016, foi de aproximadamente 5 mil reais. essa é a média das condenações trabalhistas, isso dá 1.200 dólares. Então, vejam que é um parâmetro muito diferente do que aquele que se divulga sem muita pesquisa. E eu queria chamar a atenção, especialmente, por conta até da tarifação do dano moral que aconteceu, cuja constitucionalidade ainda está em discussão, para lembrar que nos Estados Unidos as ações trabalhistas mais caras para o empregador, aquelas em que há maior risco de perda financeira, são as ações de danos morais, justamente as ações de danos morais que podem alcançar valores estratosféricos. E na minha pesquisa eu fiz assim, eu vou escolher um caso que aconteceu no Brasil de danos morais e vou procurar um caso idêntico nos Estados Unidos para ver qual foi o parâmetro. E eu encontrei um caso aqui, ministro Verde, curiosíssimo, do TRT da 4ª região. Lá, era uma empresa, está aí o número do processo, não sei se vocês conseguem assistir, opa, acho que não passou aqui. Aí, esse processo, tem o número do processo, é de uma empresa de valores e alguém nessa empresa de valores teve uma ideia que eu diria um pouco estúpida de fazer um teste para ver se os empregados estavam prontos para um assalto, se eles sabiam quais medidas deveriam tomar durante um assalto. Só que a empresa fez uma simulação com supostos atores e não contou para os empregados que aquilo era um treinamento. É uma ideia estúpida, realmente. E esses atores entraram simulando um assalto, mas parece que foi bem representado, sabe? Dando gritos e com armas, armas de brinquedo, mas que pareciam armas de verdade. E a reclamante aqui, a Michele Diniz Costa, ela teve um colapso nervoso, muitos também, provavelmente, teriam, ficou traumatizada, precisou de tratamento psicológico, claro, depois, não, é só brincadeira, mas já tinha perdido o controle emocional. E ela entrou com uma ação trabalhista lá na quarta região e vejam vocês o valor que foi fixado pelo tribunal, cinco mil reais de danos morais. Eu, aliás, eu acho os valores de danos morais dos tribunais brasileiros excessivamente baixos. mas acho que até nesse aspecto, em algumas situações, a lei vai até aumentar o valor. Aconteceu, como eu disse, ideias estúpidas acontecem no mundo todo. E alguém teve essa mesma ideia estúpida lá na Califórnia. Vejam só. Essa empresa, West Kern Water District, é uma empresa que faz um sistema de saneamento, fornecimento de água, numa região da Califórnia, e ela tinha lá uma espécie de guichê para as pessoas irem pagar a conta da água, que é muito comum nos Estados Unidos a pessoa pagar em dinheiro. E também o gerente da empresa quis ver se há funcionários, estava bem treinada para a hipótese de um assalto. Mas lá foi mais suave, viu, Malê? O sujeito chegou com uma máscara de mergulho e disse, estou armado, nem mostrou a arma. A mulher desmaiou também, ficou muito nervosa, e ela processou o empregador por esse trauma, pedindo danos morais, e a condenação foi de 360 mil dólares de danos morais. Então, acho que merece uma certa reflexão sobre essa ideia de que há uma indústria do dano moral no Brasil, de que as condenações são excessivas. Talvez até tenha havido um exagero lá no Tribunal Americano, mas eu sei também, eu sei que a economia tem outra escala, as indenizações em geral são maiores, mas mesmo assim, 5 mil dólares dá 1.200 dólares, por aí, não é? 1.250 dólares, mais ou menos. É uma diferença muito grande. Então, eu acho que se reclama muito aqui do Brasil com relação ao dano moral, e eu acho que quem tem que reclamar são os empregados que estão recebendo indenizações baixíssimas, às vezes por perda de dedo, por acidentes, por humilhações, por discriminação, que poderiam ser em valores bem mais altos. Bom, eu queria chamar a atenção aqui também, sobre alguns exemplos de class actions para que reflitamos sobre se de fato nos Estados Unidos há poucas ações trabalhistas e se as ações não geram custos para o empregador. Então, eu vou mencionar para vocês algumas ações coletivas de grandes empresas que todos conhecem e que foram ou julgadas procedentes ou resultaram em acordo judicial nos Estados Unidos. Ações trabalhistas. Essa primeira é aquela que eu mencionei da Boeing, uma ação sobre plano de aposentadoria e que reverteu em um acordo de 57 milhões de dólares para 190 mil trabalhadores. Se a gente fizer até o valor individual, é um valor pequeno, 57 milhões divididos por 90 mil. É porque eles estavam questionando uma espécie de correção monetária do plano de aposentadoria. E que vejam a oportunidade da ação coletiva, porque dificilmente um trabalhador ia entrar com uma ação para receber um valor que é módico, mas que é dele, que tenha dado lá 3, 4 mil dólares para cada um, mas é a justificação coletiva. Porque, do contrário, vejam, pode ser um valor módico para cada um, mas a Boeing estava embolsando com isso 57 milhões de dólares. A Uber teve também, acabou em acordo na Califórnia, 20 milhões de dólares para 13.600 trabalhadores. A IBM, em 2006, 65 milhões de dólares para compensar horas extras não pagas. Eram aqueles empregados da IBM que fazem assistência de software e que iam trabalhar fora da empresa. atendendo os clientes da empresa. Quebrou lá o sistema, o computador, ele ia lá atender. E eles disseram que era horário externo, que não tinha controle. Só que aquela situação que nós conhecemos aqui também, o empregado tem que reportar o que ele fez, que horas ele deixou o atendimento, muitas vezes até voltar para a empresa. Então, a IBM teve que pagar 65 milhões de dólares nesse caso. O Walmart, o famoso Walmart, em 2014, pagou 180 milhões de dólares para trabalhadores apenas do estado da Pensilvânia por supressão de intervalo. A Amazon, o gigante Amazon, que hoje é o maior empregador dos Estados Unidos, pagou, em 2016, 3,7 milhões de dólares para trabalhadores do Illinois, por aqueles minutos que antecedem a jornada. Não é que também sempre se discute aqui no Brasil. a Disney pagou 100 milhões de dólares, 100 milhões de dólares numa ação trabalhista por um acordo ilegal com concorrentes para manter um teto salarial. Essa é uma questão trabalhista que nós não temos aqui no Brasil, mas que é muito comum acontecer nos Estados Unidos, que é uma espécie de combinação que empregadores fazem para baixar o salário. Ninguém contrata mais do que X, porque os animadores, que são muito bem pagos, estavam ganhando cada vez mais e eles fizeram teto, só que isso é ilegal pela lei americana, porque viola, inclusive, o direito concorrencial. E essa ação resultou em 100 milhões de dólares. E vejam vocês que nem mesmo os clubes, os clubes de strippers, famosos dos Estados Unidos, escaparam das ações trabalhistas 11,3 milhões de dólares, porque foi reconhecido, vejam só, o vínculo de emprego das dançarinas de strip com os clubes de striptease, numa ação coletiva. Isso virou uma febre lá nos Estados Unidos, houve dezenas de ações coletivas, hoje, todos os clubes de strippers têm que assinar carteira das meninas que dançam. E, aliás, esse caso aqui é até mais curioso, o Oakland Raiders, quem gosta de futebol americano, pagou 1,25 milhões de dólares por reconhecimento do vínculo de emprego com as cheerleaders. Vejam só, eu, na minha ingenuidade, ministro, achava que as cheerleaders faziam aquilo por amor ao clube. mas é algo extremamente, eu fui pesquisar depois, algo extremamente profissional, competitivo, elas fazem concursos para entrar e tem um, elas ganhavam por apresentação e a justiça lá considerou que elas são empregadas, porque elas têm que estar no horário do jogo, elas têm que ir na apresentação do time, em atividades promocionais, teve uma ação lá que até elas alegaram assédio sexual junto, porque elas iam lá com os patrocinadores e recomendaram a elas que elas fossem simpáticas com os patrocinadores do clube, então é mais um tipo de litigância trabalhista que acontece nos Estados Unidos. Bom, infelizmente eu recebi aqui o cartão não é vermelho nem amarelo, é azul, não é? Eu ia falar um pouco sobre órgãos semelhantes ao Ministério Público, mas eu vou parar por aqui em respeito também ao próximo palestrante, apenas lembrando que existe também algumas agências administrativas que fazem o que o Ministério Público do Trabalho aqui no Brasil faz, inclusive essas agências administrativas, como já mencionei, National Labor Relations Board, como a... Eu vou passar aqui rapidamente. Está aqui, a National Labor Relations Board, como a Occupational Safety, Health and Administration, cuida de meio ambiente, cuida de normas de saúde, tem capacidade de ajuizar ações coletivas como o Ministério Público no Brasil, ou então a Wage and Hour Division, que cuida da fiscalização sobre horário de trabalho, sobre salário mínimo, semelhantemente ao que o Ministério Público do Trabalho faz aqui no Brasil. Essa outra agência, que é muito importante lá nos Estados Unidos, a United States Equal Employment Opportunity Commission, é um órgão dos Estados Unidos que faz investigações e ajuizações sobre discriminação, todos nós sabemos que esse é um dos temas mais sensíveis do direito do trabalho nos Estados Unidos, porque a sociedade americana é uma sociedade muito igualitária, não do ponto de vista material, porque há muita desigualdade de riqueza nos Estados Unidos, inclusive comparado a outros países, mas em razão da formação religiosa, em que havia muitas denominações religiosas, e depois também pelo problema da escravidão e da segregação racial, o tema da igualdade é um tema muito sensível nas relações de trabalho. Então essa agência é muito famosa lá nos Estados Unidos, ela recebe reclamações e ela tem poder de ajuizar ações por discriminação, ações coletivas. Inclusive a própria JBS, a brasileira JBS, gigante, ela foi processada nos Estados Unidos, no judiciário, por essa agência por fazer discriminação nas relações de trabalho. Então, além disso, tem também as agências estaduais para fazer cumprimento da legislação trabalhista estadual, eu peguei como exemplo aqui a da Califórnia, onde também, à medida que tem legislação trabalhista estadual, tem agências de law enforcement nos Estados. Então, ministro, concluindo, creio que é importante o estudo do direito comparado para, como disse o meu amigo aqui, Rodrigo, desmistificar, não é que o Brasil tem coisas exóticas que não há em outros países. Onde há trabalho, há conflito. E onde há conflito, num país democrático, é preciso um judiciário para julgá-lo. Obrigado. Professor Cássio Luiz Casagrande, eu não me atrevo a olhar nos olhos da plateia, porque eu tenho certeza que depois que o amigo revelou eu ter passado a plaquinha dos cinco minutos, seguramente eu passei a ser o algoz de todo o auditório. estaria eu com muita satisfação a ouvi-lo por mais algumas horas e sempre que ouço sinto que sai um pouco daquela sensação que de algum tempo para cá nós temos e que quando se trata de discutir modificações na legislação do trabalho, parece que nós estamos assistindo a diálogo entre nefelibatas que vivem um mundo diferente do nosso e que o conflito trabalhista é algo, uma experiência exclusivamente brasileira, parece que o trabalho humano, o trabalho alheio, o trabalho subordinado, parece que só acontece no Brasil e com o tempo a gente vai percebendo até quando conhece mais essa realidade de fora do país que a grande sabedoria é reconhecer que o conflito existe, o conflito existe em todo o mundo capitalista, que o mais adequado é enfrentá-lo, nem sempre o poder político, o poder social o percebe bem e, nesse caso, as crianças parece que nos salvam, não é? No início do século XIX, em 1802, Pius Act, a primeira lei inglesa de proteção ao trabalho foi a proteção à criança, porque a criança sensibiliza, 40 e poucos anos depois, na França, um pouco depois também na Alemanha, países de industrialização tardia, o professor Cássio nos mostra que nos Estados Unidos ocorre a mesma coisa, há um embate muito frequente entre o poder legislativo e o poder judiciário, e se a era Lochner permitiu a nós todos hoje, também a sociedade estadunidense perceber que nem sempre quem está avançado é o poder judiciário, e cativismo judicial muitas vezes é sinônimo de retrocesso, também nós podemos sentir que diferente deles que trouxeram para nós a experiência do Estado liberal, nós temos um Estado democrático de direito em que esses valores, esses avanços civilizatórios estão na nossa Constituição e nós podemos exercer um protagonismo muito importante, muito relevante como integrantes, como membros do Poder Judiciário na solução dos conflitos trabalhistas que existem aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em todos os países que experimentam, que vivenciam a realidade do trabalho. eu agradeço muito o protocolo que me diz que eu deveria apenas saudar o professor Cássio Casagrande, mas não resistir à tentação de falar algo assim muito brevemente, tão brevemente a ponto de não haver tempo de o nosso reitor, o ministro Vídeo Melo Filho, ter esse átimo suficiente para vir até aqui e me caçar a condição de presidente desses trabalhos. Eu agradeço muito ao professor Cássio Casagrande, dou por encerrada a nossa sessão e devolvo a palavra ao cerimonial. Muito obrigada. Neste momento, sua excelência, o senhor ministro Augusto César Leite de Carvalho fará a entrega do estúdio com fotografias do projeto Linhas e Formas do TST e do certificado de conferencista à sua excelência, o senhor Cássio Casagrande. Agradecemos a mesa. Lembramos aos senhores de, por favor, devolverem os rádios de tradução na área externa e convidamos a todos para um coffee break que será servido lá no mesmo local do credenciamento no térreo. Retornaremos pontualmente às 17 horas. Obrigada. 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 E o senhor Estevam Malet, advogado e professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Está falhando. Está falhando. Com a palavra, a presidente da mesa. Uma boa tarde a todos. Estamos, então, retornando para este último painel da tarde. Gostaria de agradecer o convite feito pelo Colet Precor para presidir esta mesa. É uma grande honra estar presidindo ao lado do professor Estevão Malé, nosso professor, professor de todos os magistrados e acadêmicos. Muito se poderia dizer, professor Estevão, sobre processo. Sua excelência é melhor do que ninguém, sabe e conhece muito bem sobre processo. Processo como pacificação social, processo como instrumento de justiça, e considerando o segmento justiça do trabalho, processo como realização de justiça social, processo como concretização de direitos humanos e de direitos fundamentais. Esses fins e vários outros que o processo contém nos levam à preocupação de como equacionar as relações entre direito material e o processo. Às vezes, uma relação delicada, bastante delicada. Talvez devamos mesmo amadurecer para entender definitivamente o processo como um mecanismo que se coloca para o direito material, para a realização do direito material, e não o contrário. Por isso, neste momento da história legislativa do país, é tão importante discutir o acesso à justiça e que o processo, no seu rigor formal, não limite, não impeça o acesso à justiça. Nesta justiça do trabalho, que talvez seja a última esperança de muitas pessoas considerando esta sociedade tão desigual na qual vivemos. Impedir, dificultar, obstaculizar o acesso à justiça do trabalho pode significar, sim, uma forma de imposição de abandono. Abandono justamente de quem se vê em situação de vulnerabilidade. O professor Cássio Casagrande acabou de nos colocar no final de sua fala que onde há conflito do trabalho, é preciso que haja uma jurisdição para julgar, mas é preciso também um sistema judiciário processual que não limite e que não impeça o acesso à justiça, o acesso a essa função tão importante do Poder Judiciário. Gostaria aqui de apresentar o currículo do professor Estevam Malé, um currículo, como podem ver, sem, claro, limitado aqui, mas sem fim, mas o professor Estevam me disse que a sua apresentação deverá se restringir a advogado e professor de direito do trabalho. Então, o seu currículo fica, nesse momento, resumido a esses dois valiosíssimos atributos, professor Estevam. E, claro, a fala é sua, a exposição é sua e tem a palavra de imediato. Minha cara e estimada doutora Marlene Sugimatsu, eu quero cumprimentar vossa excelência, cumprimentar os ilustres ministros, magistrados, senhoras e senhores, agradecer a pessoa, o ilustre, estimado ministro Luiz Felipe, diretor da escola, o honroso convite que me foi feito, uma amabilidade, uma gentileza que muito me toca. E, ao mesmo tempo, uma oportunidade que me é muito agradável, muito oportuna, porque me faculta expor algumas ideias sobre um tema de grande importância, o acesso à justiça em disputas laborais. E eu quero começar essa reflexão com uma primeira ideia que, penso, devemos todos nós ter em mente. Quando falamos do direito de ação, não falamos de uma benesse, ou de uma vantagem, ou, se quiserem, de uma concessão que o Estado faz aos particulares, ou, talvez, mais propriamente, aos jurisdicionados. Não, não é isso. Antes, ao contrário, é a decorrência de algo que o Estado tira dos jurisdicionados. é a restituição de algo de que foram privados os jurisdicionados. Portanto, uma obrigação que o Estado tem quando tirou algo. E esse algo é a proibição da autotutela, ou, como dizia Pontes de Miranda, a proibição da justiça de mão própria. Isso é muito importante para mostrar que o Estado deve realmente assegurar esse direito. Porque, no fundo, esse direito resulta de algo que foi tirado dos jurisdicionados. Porque, se resumirmos e sintetizarmos, o jurisdicionado está privado, e é bom que esteja, da justiça de mão própria de exercer a sua autotutela, mas não tem um direito eficaz e eficiente de ação, estamos, portanto, no reino da barbárie, na mais inconcebível situação de atraso e de desfuncionalidade. Daí, a importância desse direito de ação, eu insisto, não é uma concessão, não é uma benesse, é algo que decorre decorre daquilo que o Estado privou os particulares. Outro ponto que me parece que devemos considerar e devemos reter, decorre do fato de que, nos sistemas romano-germânicos, em particular, temos uma tendência histórica de sobrevalorizar o direito material e relativizar ou até minimizar, de algum modo, a importância do direito de ação. Isso tem raízes muito antigas, na própria teoria geral do processo, como sendo a ação um desdobramento do direito material. E eu quero evocar, para provar esse meu argumento, essa, de certo modo, subordinação do direito de ação ao direito material, com a lembrança de um dispositivo, podemos já dizer, do velho Código Civil, o Código Civil de 1916, que definia a ação como um mero instrumento de garantia do direito material. Ou seja, a primazia, a importância estava no direito material. E a ação seria apenas uma consequência, poderíamos dizer, um acessório desse direito material, como forma de assegurá-lo, de garantí-lo. Agora, a verdade é que nós devemos inverter essa perspectiva. Podemos, em alguma medida, tirar algumas lições importantes de outros sistemas jurídicos, que nos mostram que, muitas vezes, a supremacia, mais do que do direito material, é verdadeiramente do direito de ação. E podemos também constatar que, muitas vezes, é o direito de ação, é a jurisdição, ou é o processo que cria o direito material, e não o contrário. tomo um primeiro exemplo, o habeas corpus, e tentem comparar sistemas jurídicos, como, por exemplo, o inglês, que conhece o habeas corpus desde o século XVII, criado como ação, e, ao mesmo tempo, não consagra, em texto legal expresso, a liberdade de ir e vir. E comparemos com outro sistema jurídico, em que essa liberdade de ir e vir, um direito fundamental de primeira geração, pode estar consagrado e constitucionalizado. E façamos a comparação. Eu pergunto, onde haverá mesmo liberdade de ir e vir? Onde existe o instrumento, ainda que não tenha a consagração do direito material, onde existe o direito material, mas não há um instrumento eficaz, pronto e eficiente para garantir essa liberdade? Ora, eu creio que a pergunta, no fundo, é quase retórica. É a ação que garante e que assegura a existência do direito. podemos extrapolar esse exemplo para outras situações. O que seria de toda a teoria em torno do abuso de poder, do controle dos atos da administração pública sem a figura do mandado de segurança, por exemplo? É o processo, é o instrumento que cria no fundo todo o direito e toda a garantia. E podemos ir ainda além para dizer que em alguns casos, mais do que a própria ação, vejam só, é o órgão, a competência ou a instituição de um tribunal que cria o direito e garante efetivamente a sua proteção. Eu agora tenho em mente o que se passou na Europa, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, em alguns países um pouco mais tardiamente, em termos de direitos fundamentais. A construção teórica que se produziu desde então tem um valor, uma densidade que são extraordinários. mas isso se deve muito menos aos textos constitucionais que consagram esses direitos do que, na verdade, aos órgãos, aos tribunais constitucionais que foram criados para a garantia desses direitos. O direito constitucional europeu hoje deve muito essencialmente às cortes constitucionais. a corte constitucional alemã em primeiro lugar, a corte constitucional italiana também, ao tribunal constitucional português e ao tribunal constitucional espanhol para citar apenas alguns poucos, mais do que aos textos legais que eventualmente consagraram um ou outro direito e não foram nem tantos assim porque algumas dessas constituições, particularmente a alemã, não é tão pródiga na constatação de certos direitos. Mas isso não impediu que florescessem por conta da existência do órgão e do mecanismo de defesa de garantias individuais. Daí, vejam, portanto, a importância transcendente que tem o instrumento, que tem a ação. é claro que quando falamos em direito de ação, temos imediatamente de pensar na efetividade, na eficácia, não importa de maneira nenhuma em termos práticos, a consagração de um direito constitucional de ação, se na prática, concretamente, esse direito não se realiza, não tutela adequadamente o direito para cuja defesa é instituída. instituído. Eu não vou repetir a frase, a oração de Rui Barbosa, sempre lembrada de que a consagração tardia de um direito, no fundo, nada mais é do que a sua violação. Mas essa afirmação é, convenhamos, profundamente verdadeira e ainda hoje atual. O que eu quero dizer é que, muitas vezes, se o instrumento não existe ou se o instrumento existente é inadequado, é ineficaz, é demorado, no fundo, nós não temos o próprio direito. E quero justificar essa minha afirmação a partir de uma situação que nos interessa particularmente, porque diz respeito ao direito do trabalho e que leva em conta um pronunciamento da Comissão de Peritos da Organização Internacional do Trabalho. Comissão a quem cabe avaliar e verificar a conformidade da conduta dos Estados com os ditames em matéria de liberdade sindical. E, uma regra fundamental no campo da liberdade sindical, uma decorrência da convenção, conhecidíssima Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho, é que os representantes sindicais, os representantes dos trabalhadores, não podem sofrer sanções, perseguições, retaliações por conta da atividade que exercem, porque, do contrário, isso inibe, no fundo, a própria atividade sindical. Mas o ponto interessante é que o comitê da Organização Internacional Comitê de Liberdade Sindical enfatiza que não basta que as regras de direito material garantam uma proteção aos dirigentes sindicais, se não houver, ao mesmo tempo, um instrumento processual que assegure o seu efetivo exercício, ou seja, um procedimento eficaz para garantir uma tutela adequada, porque, do contrário, não há a proteção que se supõe inerente à Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho. O que mostra também que a ausência de um meio, de uma ação eficaz gera, vejam que interessante, uma certa degradação do próprio direito material. O que eu quero dizer com isso? O ordenamento jurídico pode prever um direito solenemente, com toda força e com toda ênfase, mas, por conta da falta de meios processuais eficazes, a inexistência de uma ação efetiva, o direito se degrada, se deteriora e se transforma. Pensem no caso clássico, que foi durante muito tempo rotineiro em certas questões trabalhistas, da impossibilidade de deferimento de tutelas de urgência para a defesa de hipóteses de garantia de emprego. Especialmente, podemos tomar um exemplo, mas haveria outros a considerar, a estabilidade da gestante. Ora, o direito que é o de permanecer no emprego, na clássica definição de Russomano, de permanecer no emprego, mesmo contra a vontade do empregador, se há rescisão e não existe um instrumento, ele se transforma numa mera indenização quando não é possível ordenar essa reintegração. Ou seja, o direito material é um, mas a falta da ação degrada, deteriora, transforma esse direito material num subproduto diferente daquele que o legislador havia imaginado. Daí a importância capital de se considerar o acesso à justiça, a efetividade do direito de ação. E, naturalmente, os obstáculos que existem são muitos. Os problemas, seguramente, não são de fácil solução. Nós vimos, há pouco, que países com uma tradição jurídica muito mais antiga do que a nossa, com meios muito mais vastos do que os nossos, enfrentam também as mesmas dificuldades. O estimado professor francês mencionou ações que se prolongam por cinco, oito ou dez anos. Portanto, as dificuldades estão em todo lado. E eu quero tentar, de algum modo, apenas para chamar a atenção de todos, sistematizar um pouco essas dificuldades e, ao final, tentar oferecer algumas ideias para a reflexão de todos sobre como procurar enfrentar essas dificuldades. Creio que podemos, de um lado, separar obstáculos jurídicos de obstáculos extra-jurídicos ou meta-jurídicos ou, se quiserem, não-jurídicos, porque eles também existem e são importantes. Eu vou, talvez, a um exemplo dos mais prosaicos, mas que, ao mesmo tempo, é bastante real e significativo. A distância do fórum. não pensamos muito nisso, mas a verdade é que, sobretudo, em litígios trabalhistas e de baixo valor, a distância do fórum pode ser um relevantíssimo obstáculo para o acesso à justiça, porque as pessoas precisam se deslocar, há tempo para isso, que vai tirá-las das suas atividades e isso pode comprometer o acesso à justiça. Lembremos-nos, apenas para mostrar, como talvez no passado esse ponto tenha sido mais importante, mas ele não desapareceu por completo, que as férias forenses surgiram historicamente porque era preciso que, durante certos períodos de colheita, as partes pudessem permanecer no local e não precisassem se deslocar para tribunais. É essa, historicamente, lendo as ordenações, se percebe isso, a origem de um período em que os tribunais entram em férias. Isso mudou, claro, nos dias de hoje, mas ainda assim, sobretudo em um país, o nosso estimado professor alemão disse que o Brasil é um pouco maior do que a Alemanha e é verdade, é um país continental, nós temos regiões em que o acesso ao tribunal pode envolver, talvez, um deslocamento de um a dois dias por meios complexos, nem sempre fáceis e, muitas vezes, custosos. Isso pode, sensivelmente, afetar a jurisdição, afetar o acesso à justiça. Em algumas outras situações, nós vamos lidar com obstáculos de natureza econômica e também o professor Cássio Casagrande foi muito feliz numa colocação que ele fez e eu quero invocar esse ponto para mencionar a hipótese das chamadas microlesões individuais que são macrolesões coletivas. E o exemplo acadêmico de manual dessa hipótese é a outros, mas esse me parece o mais eloquente, o do fabricante de um produto qualquer, sem nenhum preconceito, vamos imaginar um pacote de açúcar em que, deliberadamente ou não, não importa, o fabricante deixa de colocar alguns gramas do produto nesse pacote, um quilo de açúcar que contém 990 gramas. Há, portanto, um ilícito, a lesão a um direito individual. Mas eu pergunto, irá um consumidor individual à justiça para pleitear a reparação dessa lesão, ainda que seja um consumidor frequente do produto e compre dois a três pacotes por mês? Convenhamos, sem nenhuma ironia, se encontrarem a pessoa disposta a entrar com uma ação para reclamar essa lesão individual, cuidado, é possível que se trate de alguém com um sério desequilíbrio psicológico, porque o esforço envolvido, o desgaste, o aborrecimento, o tempo perdido, tudo isso não justifica a reação diante da lesão sofrida, mas notem, e o exemplo do professor Cássio chamava atenção para esse ponto, a lesão individual é microscópica, é muito pequena, mas coletivamente considerada a produção daquela empresa, milhões de pacotes por mês, estamos diante de uma macrolesão. O que eu quero evocar com esse exemplo? Ora, se nós não tivermos nesse cenário meios coletivos de tutela, não teremos acesso à justiça, formalmente sempre teremos, as portas dos tribunais estarão abertas, mas simplesmente ninguém irá se insurgir em juízo contra essa lesão, portanto, nesse caso concreto e em alguns outros que poderíamos considerar, só há acesso efetivo com meios coletivos de tutela. E os meios podem variar, podem e variam. No nosso modelo temos órgãos de classe, o Ministério Público, entidades representativas, no sistema norte-americano é um consumidor que representa toda a classe, o chamado ideological plaintiff, nos sistemas europeus podem ser outras entidades, não importa, o que importa é que deve haver o meio coletivo ou não teremos tutela efetiva. Também, no nosso campo, precisamos considerar como um obstáculo concreto, real e meta-jurídico a retaliação do empregador. No passado, existiam as chamadas listas sujas, daqueles que, por terem ido à justiça, tinham dificuldade para obter uma nova colocação. É um fator objetivo de inibição para a tutela dos direitos, portanto, é um obstáculo meta-jurídico para o acesso à justiça. A porta do tribunal está aberta, mas o trabalhador não vai a juízo. Hoje, não há mais as listas sujas, pelo menos, ao que se sabe. mas, e na cidade pequena, em que há um único grande empregador, isso não inibe o acesso à justiça? Eu penso que sim, continua a ser um obstáculo concreto para o acesso à justiça. E, nesse caso, portanto, a ação por um representante, por um terceiro, adquire também uma importância extraordinária. É a única forma de assegurar um acesso efetivo e não um acesso meramente formal. Agora, nós não temos, e por isso é que a via cruzes da justiça, ela é longa e ela é penosa, nós não temos só os obstáculos meta-jurídicos, nós temos também alguns obstáculos propriamente jurídicos. E eu quero evocar um em particular por conta de uma observação que foi feita de manhã, antes do almoço, a respeito do direito alemão. E um ponto que me preocupa muito, relacionado com os prazos de prescrição. Um assunto que esteve há muito pouco tempo na ordem do dia, por conta de uma proposta de emenda constitucional tendente a reduzir os prazos de prescrição. Ora, essa redução pode significar um obstáculo jurídico enorme ao acesso à justiça. O legislador constituinte de 1988 de um modo ou de outro procurou lidar com as particularidades da relação de emprego e por isso ampliou o prazo de dois anos que existia na consolidação durante a vigência do contrato de trabalho na conhecidíssima regra dos cinco anos até o limite de dois anos após a extinção. E por que isso? Por uma razão muito simples, quase que intuitiva e auto-evidente. Durante a vigência do contrato de trabalho, na grande maioria das vezes, o empregado não questionará em juízo a lesão ao seu direito. não porque não possa fazê-lo, é claro que pode, mas porque não convém sob a perspectiva das relações que mantém com o seu empregador que o faça. Eu costumo dizer, e por favor, é uma brincadeira, que só há basicamente algumas poucas situações em que o empregado aciona o empregador com o contrato em vigor. Ou quando pediu para ser mandado embora e não foi atendido, ou quando tem alguma estabilidade no emprego, ou quando não tem mesmo juízo. porque, do contrário, a situação se degrada naturalmente e é pior não ter emprego do que ter emprego com alguns direitos não respeitados ou violados. Por isso mesmo que a Corte Profissional italiana chegou ao extremo de interpretar um dispositivo do Código Civil que fixava em cinco anos o prazo de prescrição dizendo que sim cinco anos a partir da extinção do contrato de trabalho. Porque durante a sua vigência a fluência da prescrição seria incompatível com a tutela exigível para esses direitos. Ora, nesse cenário imaginarmos um prazo de dois anos durante a vigência até o limite de três meses após a extinção do contrato é, sem negar formalmente o direito de ação, limitá-lo de um tal modo a ponto de reduzi-lo a quase nada ou a muito pouco. um outro obstáculo importante também se relaciona com o ônus da prova. porque no fundo como todos nós sabemos alegar e não provar significa nem mesmo alegar. Ora, podemos ir além dar um direito e exigir uma prova impossível ou muito difícil de ser feita é no fundo dar com uma mão e logo depois tirar com a outra. Por isso, e aqui vou ser propositadamente provocativo para que reflitam, quando dizemos que o processo de trabalho é muito protetivo, eu tenho sérias dúvidas, porque uma regra como a do artigo 818 na redação anterior da CLT parece-me muito pouco protetiva. eu poderia ir além e dizer que também me parece pouco protetivo e pouco adequado ao equilíbrio do debate em juízo e impor que o empregado só conheça o teor da contestação no momento da audiência em que serão produzidas as provas. Enquanto a outra parte o empregador teve oportunidade de se preparar para o debate em audiência por pelo menos cinco dias quando não mais por semanas ou mesmo meses. Isso para lançar uma pequena dúvida em torno da ideia de proteção no processo de trabalho. De todo modo, o certo é que com a nova redação do artigo 818, agora sim, a possibilidade de inversão do ônus da prova pode fazer com que esse importante obstáculo não se mostre mais tão significativo. Por isso é que eu penso que fez muito bem o Tribunal Superior do Trabalho quando muito antes da reforma cancelou a orientação jurisprudencial 215 sobre vale transporte. Afinal, imaginar que o trabalhador no momento da admissão iria ao pedir o vale transporte solicitar também um protocolo do comprovante é algo bastante ousado. Eu já penso na situação daquele trabalhador que fizesse isso e quando não recebesse uma resposta atravessada pelo menos tivesse um olhar muito desconfiado do empregador sobre quais as más intenções de quem precisa de um protocolo para esse documento. Agora, um outro ponto capital é o do tempo. O tempo é um desafio permanente no processo. Claro, o processo supõe tempo, o processo não pode ser instantâneo, o processo precisa equilibrar o tempo, falávamos sobre o tempo para a decisão e é esse o grande desafio e o grande fator de angústia do juiz. Tempo de menos é ruim porque impede a reflexão, impede a defesa, impede a produção da prova. Tempo demais também é ruim por conta da desnaturação que pode levar ao direito. No processo de trabalho, o tempo é ainda mais crítico. Lembremos-nos sempre da magistral observação de Capelete. Menor capacidade econômica é sinônimo de menor capacidade de resistência e espera. Isso está sempre presente no processo de trabalho e isso também faz com que possamos ter algumas vezes uma visão um pouco menos otimista sobre conciliações. Porque talvez em alguns casos a conciliação é menos o resultado de um entendimento efetivo entre as partes e mais a capitulação de um dos litigantes que não pode esperar a conclusão do processo. Portanto, e aqui me parece algo em que o processo do trabalho ainda se mostra muito defasado, as tutelas de urgência são fundamentais. eu digo defasado pelo menos no campo do direito positivo, porque sei muito bem que elas são empregues e utilizadas no cotidiano forense. Mas não deixa de ser surpreendente que o processo em que o tempo é mais crítico e mais importante continue pelo menos no direito positivo praticamente silente a respeito das tutelas de urgência. E um outro ponto fundamental para que o direito de ação seja efetivo é no fundo a própria execução. Porque de nada vale a consagração solene pelo julgador do direito se isso não se traduz em atos concretos e materiais. podemos dizer que o Código de Processo Civil trouxe novo alento quando no artigo 4º mencionou a atividade satisfativa como um elemento integrante do conceito de duração razoável do processo. Mas eu sinceramente não me contento com isso, com apenas isso. Até porque eis uma promessa que é frequentemente descumprida na prática. Aliás, há uma estatística muito interessante do Conselho Nacional de Justiça que mostra que as taxas de congestionamento são ainda mais intensas, ainda mais preocupantes na execução. É pena que talvez a imagem não esteja dentro daquilo que seria o ideal, mas percebe-se claramente que o congestionamento ocorre mais na execução, execução fiscal, execução extrajudicial não fiscal, execução criminal e também em execução judicial não criminal até mesmo do que nos processos de conhecimento. E isso tem uma eficácia ou consequências terríveis, porque, no fundo, chega mesmo a comprometer a autoridade do Estado, porque passa a ideia de que um órgão de poder, o poder judiciário, pode emitir uma decisão que não será cumprida, que não será realizada. ora, isso, para a sociedade, manda uma mensagem extremamente negativa. Em matéria de criminologia, já há um certo consenso de que mais importante do que o rigor da pena é a sua efetiva aplicação. não adianta pensarmos em penas severíssimas se, na prática, elas nunca são aplicadas. Ora, uma decisão judicial que permanece não cumprida é algo muito grave e muito preocupante. E isso é algo que, infelizmente, ocorre entre nós. Mais uma vez, eu quero ser o primeiro a dizer que o problema não é simples. As dificuldades são muitas e têm variadas causas. A execução será sempre mais difícil do que o processo de conhecimento, por uma diferença ontológica. E aqui eu me coloco numa posição diametralmente oposta à ideia do Código de Processo Civil. Transformar execução em processo ou em fase não muda a essência das coisas. As atividades são diferentes. Na fase de conhecimento, o juiz vai do fato para o direito. Raciocínio puramente abstrato e teórico. Fez hora extra, trabalhou de tanto a tanto, tem direito a receber tanto. É um mero raciocínio. Isso qualquer um de nós pode fazer. Mais rapidamente, mais lentamente, melhor ou pior, mas é uma atividade puramente intelectual. Agora, quando se trata de transformar o mundo, de fazer com que as ideias têm direito a um crédito, se transforme num pagamento efetivo, aqui não é puramente intelectual, é uma atividade material. E isso é muito mais difícil. Poderia simplificar e dizer, imaginar mundos melhores, todos nós podemos. Criar um mundo de fato melhor é um grande desafio. E esse desafio é tanto maior, porque, eu vou chegar nisso mais adiante, o nosso sistema jurídico, paradoxalmente, estimula o não cumprimento da decisão, desincentiva o adimplemento da obrigação. Mas, eu quero me dedicar um pouco mais demoradamente a isso. E, por isso, quero dizer que, ainda a respeito do primeiro ponto, as dificuldades são hoje acrescidas, agravadas e ampliadas, porque, de um lado, entre todas as transformações pelas quais nós passamos, uma muito significativa é a desmaterialização da riqueza. Antes, a riqueza era essencialmente traduzida em bens materiais, sobretudo, na propriedade imobiliária. O grande proprietário de terras era o rico, era aquele que tinha muito dinheiro. Hoje, cada vez importa menos ter bens materiais, os valores são de outra ordem e são valores virtuais que são muito fáceis de ocultar. Ora, claro, eu não posso, é óbvio, mas eu não resisto à tentação de dizer põe o terreno embaixo do braço e fugir com ele. Mas, quando se trata de valores virtuais, eu faço isso com a maior facilidade, às vezes, com o mero premir de um botão. Isso para não falar em novas alternativas e novas possibilidades, como, por exemplo, bitcoins, que fazem com que não se saiba em nome de quem ou com quem ou aonde está o dinheiro, além de organizações extremamente complexas e sofisticadas que permitem verdadeiras blindagens patrimoniais que tornam tudo isso quase que de impossível controle ou acompanhamento. Ora, como, então, enfrentar essas dificuldades? Bem, eu penso que devemos cada vez mais ser menos dogmáticos e mais pragmáticos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós devemos parar de acreditar que, porque está previsto na lei que isso deve acontecer, vai acontecer. Ou, porque o juiz disse que vai acontecer ou que deve acontecer, isso de fato na realidade vai acontecer. Porque o que nós vemos é que as coisas não se passam dessa forma. Para resumir, talvez a minha proposição, se o devedor ao não pagar tem a possibilidade de vir a ser condenado mais adiante a pagar o mesmo ou menos, um agente econômico racional jamais pagaria. Claro que no campo da moral seria algo censurável, mas, pragmaticamente, as coisas funcionam no mundo real da economia, governado muitas vezes por padrões comportamentais econômicos. E eu não estou agora na onda da economia comportamental, mas é a verdade. Ora, se os incentivos são todos para o inadimplemento, só o moralista cumprirá a obrigação. E como se passa, então, no campo das relações de trabalho? Bem, penso eu, temos vários fatores que incentivam o inadimplemento da obrigação. Primeiro lugar, voltemos a um tema que eu já examinei de um possível obstáculo, que existe ainda em alguma medida, a prescrição. Ora, isso significa que, se o empregado faz horas extras e permanece no emprego por mais de cinco anos, já não há grande sentido no cumprimento da obrigação. Portanto, aqui nesse ponto em particular, já há um incentivo ao inadimplemento. Vamos imaginar que o contrato não tenha vigorado por cinco anos, mas por menos tempo. Lembre-se de alguns fatores materiais que podem constituir um obstáculo ao acesso à justiça, ao exercício do direito. Não quero criar uma hostilidade, o fórum é muito longe, o valor não é tão alto, não entro com a ação. Portanto, outra vez, há um estímulo, uma possibilidade, nem 100% das lesões se traduzem em processos. Portanto, há uma vantagem econômica e não a de empleer. Mas vamos imaginar que nenhuma coisa nem outra tenha ocorrido. Há a ação, o que é que fará o juiz em primeiro lugar? Tem acordo? Tem. Pronto. eu pago e talvez eu consiga pagar 30%, 40%, 50%, é bem possível. Portanto, tenho uma economia ao não cumprir a obrigação. E o que poderá acontecer se tudo nesse meu cálculo der errado? Eu vou ser condenado a pagar o que eu deveria ter adimplido desde o início. Ora, o que é que isso mostra? Que, em grande medida, se não houver um encarecimento do INA de implemento, não há estímulo econômico ou de implemento pontual. É por isso, eu digo sempre na faculdade aos alunos que têm o azar de cair comigo, que quando redigirem um contrato, pensem em primeiro lugar nas sanções. Essa é a parte fundamental do contrato, porque é o que vai garantir a sua eficácia. O mesmo vale aqui. É preciso onerar o descumprimento. E eu não estudei isso em profundidade, não refleti demoradamente, avanço uma hipótese. Penso que a jurisprudência em torno de dano moral, dano existencial e dumping social, de certo modo, essa jurisprudência é uma reação do organismo judiciário à constatação de que a situação anterior ou atual, chamemos assim, esse quadro é inaceitável. E por isso, com alguma criatividade, procura-se um meio de onerar o não adimplemento pontual da obrigação. E é um caminho, talvez, talvez o legislador deva disciplinar esse tema onerando o não cumprimento da obrigação. Porque vamos ao direito tributário. E vejam, eu poucas vezes fiz isso, mas, por curiosidade, já consultei as disposições sobre não pagamento de tributos e é uma escala crescente de multas conforme se eu confesso 50%, não confesso e fui fiscalizado, os números são aleatórios, mas 75%, não paguei 100%, e os números crescem à medida que a pressão aumenta. E é isso que oferece alguma possibilidade de adimplemento e de cumprimento da obrigação. Por isso, é que o Código de Processo Civil estabeleceu a regra dos 10% a mais caso não satisfeita a execução com o mandado. Agora, talvez um caminho interessante também para ver um problema que eu sei que é muito polêmico, é muito controvertido, gera algum debate, mas para ver sobre uma perspectiva um pouco diferente, por esse foco, por esse prisma, é o problema dos honorários advocatícios. e eu não vou fazer, por favor, não me entendam mal, uma defesa corporativa dos honorários, não é isso, eu quero chamar atenção para a importância econômica na realização dos direitos trabalhistas dos honorários advocatícios. Poderia chamar atenção, o meu colega francês, que esteve aqui há pouco, disse isso, o desequilíbrio das partes no processo quando uma está representada por advogado e a outra não. E para seguir a boa trilha do professor Cássio Casagrande, eu lembro um dos casos decididos pela Suprema Corte dos Estados Unidos mais marcantes, na minha opinião, um dos mais importantes, uma das mais bonitas decisões da Suprema Corte. O caso, talvez tenhamos falado sobre isso a Mauri na faculdade em alguma ocasião, Gideon versus Wainwright, o caso de um cidadão pobre, preso, que pediu um advogado porque disse que não tinha dinheiro para se defender, o juiz na altura no estado da Flórida lhe disse, já vou terminar, lhe disse, lamento, anos 60, a jurisprudência da Corte Suprema diz que só quando a pena aplicável é de morte, nesse caso, o senhor foi só acusado de furtar algumas cervejas, alguns produtos de pouca importância, não é pena de morte, não tem direito a advogado. Ele se defendeu muito mal, como pôde, num sistema adversarial como o americano em que a inquirição de testemunhas é importantíssima atividade, foi condenado, foi para a prisão e mandou uma carta para a Suprema Corte da prisão, ele próprio, de próprio punho. Não havia transcendência, repercussão geral, não recolheu a GRU, não fez depósito, não tinha procuração, mandou a carta. A carta chegou na Suprema Corte, abriu-se um processo e, a partir dali, mudou-se a jurisprudência. E é um caso belíssimo. Há um filme, inclusive, agora morreu o Peter Fonda, o filme, por acaso, era do pai, o Henry Fonda, o filme é um pouco antigo, mas o livro, como sempre, é muito melhor e há um belo livro sobre esse caso. A Suprema Corte mudou a sua jurisprudência e passou a exigir um advogado. E daí, aquilo que todos já viram quando alguém é preso nos Estados Unidos. Filmes de tribunal nos Estados Unidos, todos nós estamos cansados de ver. O senhor tem o direito de ficar em silêncio. Se abrir mão do seu direito, tudo o que disser poderá ser usado contra o senhor. O senhor tem direito a um advogado. Se não puder pagar um advogado, o Estado lhe dará um advogado. Ou seja, essa é uma outra visão da advocacia e dos honorários no processo de trabalho. Agora, a previsão dos honorários tem também uma outra importância, que é, sob a perspectiva da efetividade, fazer com que o credor receba 100% do seu crédito, ou pelo menos próximo disso. Porque como é que acontecia antes? Na prática, no direito real, o empregado fez 100 horas extras, se não quiser correr o risco de, por incapacidade técnica ou desconhecimento, ter o seu direito prejudicado, ele tinha de contratar um advogado. E então não recebia mais 100 horas extras. Receberia 80, 75, 70 horas extras. A tutela não era integral. Ora, mas o que os honorários fazem ainda? Encarecem o descumprimento da obrigação. Por quê? Porque agora o devedor que não cumpre sabe que talvez não vai pagar mais apenas aquilo que deveria ter pago. Vai pagar um pouco mais, 10% a mais, 15% a mais, mas agora o descumprimento passa a ter uma repercussão econômica. E talvez isso possa mudar um pouco aquela situação que a sabedoria popular expressa muito bem e mostra de certo modo a diferença entre um processo mais eficaz, um direito de ação efetivo e um direito de ação que é muito mais formal do que real. Por quê? Porque quando o direito de ação é meramente formal, numa situação de litígio, e agora vou chegar à sabedoria popular, o devedor é que se vira para o credor e diz não está satisfeito? Vá procurar os seus direitos. Pouco se me dá, porque ao fim e ao cabo, na pior das hipóteses, pagarei aquilo que lhe devo agora. No entanto, se o processo é efetivo, é eficaz, e se o não cumprimento da obrigação gera uma consequência economicamente relevante, não vai ser o devedor a dizer vá procurar os seus direitos. vai ser diante de um litígio o credor a dizer atenção, se não pagar, nós vamos nos ver no tribunal. E isso soará como uma intimidação e como uma ameaça para assegurar o cumprimento da obrigação. Ou seja, eu creio, e era essa a minha intenção, nós precisamos pensar no acesso à justiça sob uma perspectiva mais ampla, não apenas a partir da ideia de uma propositura formal de uma ação com provas que não podem ser feitas ou são muito difíceis, uma ação que muitas vezes nem mesmo será ajuizada, embora pudesse ter sido, ou com uma sentença que não será executada. Isso é que é o verdadeiro acesso à justiça na solução das disputas laborais. Eu espero que essas ideias, ainda um pouco sem maior apuro, sem maior reflexão, possam servir para que pensem sobre alternativas para tornar esse acesso efetivo, real e eficaz. Muito obrigado pela atenção e pela paciência com que me ouviram. Agradeço profundamente ao professor Estevam Malé por suas reflexões instigantes sobre a tutela dos direitos pelo processo, as dificuldades jurídicas e metas jurídicas que precisam ser superadas e também pelas possibilidades alternativas que teremos que criar, teremos que desenvolver. Tenho a certeza de que todos nós levaremos aos nossos espaços de atuação e, quem sabe, luzes aí para que nós possamos, de alguma maneira, tornar efetivas algumas medidas, tornar concretas e, quem sabe, possamos reverter algumas dessas dificuldades. Muito obrigada. Entrego a palavra ao cerimonial. Obrigada. Neste momento, Sua Excelência, Senhora Desembargadora Marlene Terezinha Sugimatsu, fará a entrega do estojo com fotografias do projeto Linhas e Formas do TST e do certificado de conferencista ao professor Estevam Malé. Muito obrigado. Vamos fazer uma foto bem bonita aqui. Muito obrigado. Muito obrigada. Agradecemos a mesa. Solicitamos que permaneçam em seus lugares até a retirada das autoridades. Lembramos a todos para devolverem o aparelho de tradução, ainda faltam seis para serem devolvidos. Informamos que reiniciaremos os trabalhos amanhã, às oito e meia da manhã, com a conferência Julgamentos das Cortes Europeias Trabalhistas, desafios aos olhos dos juízes europeus a ser proferida pelo senhor Gerard Bout. Informamos ainda que, para o recebimento do certificado de participação no evento, é importante 100% do registro da presença. Relembramos, por fim, da necessidade dos participantes de estarem com seus crachás para a entrada no plenário. Agradeço a presença de todos. Boa noite. 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 E aí